Quando você tiver estado de rap negativo e caindo, vai piorar, piorar Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seus sacrifícios Pra melhorar, melhorar Abre o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu Para os seus desejos, pra fazer você encher o vento e cantar Quando você pensa em estado de rap negativo e caindo, vai piorar, piorar Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seus sacrifícios Pra melhorar, melhorar Abre o sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu Para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o vento e cantar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau